Nós temos a BR-040 com esse problema, nós temos também a BR-262 em direção ao Triângulo Mineiro com umas trincas que interditaram a rodovia desde o de cedo. E de altura? Campos, eu tenho que ver aqui para vocês. É mais na região ali de... Desculpa. É, 262, saída para o Triângulo Mineiro, espera aí. Na região de Corrego Danta, no quilômetro 563 da BR-262, está reinterditado devido a uma série de rachaduras na rodovia, então lá não passa nada. Nós temos também informações preliminares de uma interdição na região de Itatiaio Sul, ali na BR-381, devido à queda de barreiras. Já estamos no local fazendo as devidas averiguações e já acionamos a artérias. E a todo momento surgem pequenas situações, né? Então, é por isso que a gente a orienta. A situação está se alterando a cada instante. Então, um momento, como é, inicia a viagem com um trecho livre e em determinado momento eu posso não ter condições de terminar a viagem. E por isso, cuidado até com a indicação de rotas alternativas. Nós não estamos indicando rotas alternativas porque em determinadas regiões, veículos grandes não podem trafegar carretas, bitréns. Então, ou seja, se nós indicarmos uma rota só para veículos de passeio, é óbvio que os veículos maiores vão querer seguir para lá também. E mesmo porque situações, rodovias que poderiam ser rotas alternativas. Exemplo, a BR-356, que ali para saída por o preto, que poderia ser a rota alternativa da BR-040, se a Laila me permite, já temos informações de possíveis interdições também lá. Então, está tudo acontecendo muito rápido. Por isso, a dica de se evitar viajar nesses momentos porque não podemos garantir a segurança nessas situações de chuva. Tanto com reduções como quedas de barreiras, interdições de rodovias. Então, as pessoas correm o risco de ficar paradas em congestionamentos e, às vezes, em locais longe de cidades em que não vão ter qualquer tipo de apoio. Então, por isso, muito cuidado. O número de ocorrentes está...